E espero logo mais estar de volta na Arena, abraçando o torcedor gremista, que é uma das coisas que me deixa muito feliz. Saudades, saudades. Vamos botar mais uma pauta aqui? Bora! Thiago Nunes do Grêmio, tá na tela. Vamos lá, vamos lá. A bomba! A bomba da tarde, né? Até tem vídeo da Fábio Chile, né, lá no YouTube da Rádio Pachola, confere lá, tá bem bom. Mas a informação da tarde veio do César Fabres, né, na Rádio Grenal, de que o Renato é ainda a prioridade do Grêmio. O Grêmio quer renovar com o Renato Portalupe. Mas caso o ídolo tricolor não aceite renovar com o Grêmio e escolha por outro caminho, por outro clube, o Grêmio já tem um pré-acerto com o Thiago Nunes. Então, repetindo a informação, tá na mão do Renato, basicamente, né? Porque o Grêmio quer renovar com o Renato Portalupe, trabalha pra renovar com o seu principal ídolo. Mas caso o Renato não queira ficar no Grêmio, as conversas não fluem, né, entre direção do Grêmio e o Renato Portalupe, e o nosso maior ídolo escolha sair do Grêmio, o Grêmio já tem um pré-acerto com o Thiago Nunes. A informação é de César Fabres, da Rádio Grenal. Cara, vamos lá, é assim, ó, até dizer que o título da live é a informação fortíssima cravada e foi, de fato, o César cravou e, meu, César... Cravou e repetiu, né? E repetiu, exatamente. A gente fez até uma rádio de escuta ao longo da tarde e a gente ouviu bem a informação. Ele deu bastante detalhe, é, riqueza de detalhes. E como vemos, né, o César é um cara com muitos contatos, né? Muito, meu, muito. Então a credibilidade do César Fabres tem e tem bastante. O César é um grande cara, assim, meu, gremistão. A gente foi colega do César, eu e o Rada, no tempo de Rádio Grenal, chegou a ser colega dele também, né? Claro, produziu o César Fabres várias vezes e é uma figuraça e é um cara que tem muito contato. É um cara que, quando dá informação, não brinca com a informação. Então tem credibilidade na informação do César Fabres e eu sou um cara que admiro muito o César Fabres. Muito, meu. E toda a turma lá do programa deles também, a gurizada, que faz um baita programa ali das 5 ou 6 da tarde. Às vezes come a 5, às vezes 6 lá, que é os gremistas, os colorados e toda a turma comandada pelo Pedro Espinosa. Um salve pro Arruda. Eles mandaram esses dias, eu vou mandar porque eles mandaram pra nós, aqui da Rádio Pachola. Então eu quero mandar um abraço pro Pedrão Espinosa, pro Arruda, pro Fabres. E tem o outro colorado lá que fala da gente também, né? Quem? Que é o Lacerda. Ah, esse aí não me supera o Lacerdinha, né? Ah, é verdade. Já trabalhei com o Lacerdinha. A Rada fala que é um grande cara também, um salve pra ele. Já trabalhei com o Lacerdinha. Mandei ele calar a boca esses dias aí, né? Já sofreu muito na minha mão. Mas quero mandar um grande abraço ao pessoal da Grenal. Trabalhei um ano na Grenal, tenho um carinho enorme lá pela turma da Rádio Grenal. É uma gurizada muito boa, faz um trabalho muito sério. Então um grande abraço a todo mundo de lá. Vamos voltar aqui, ó. Bom, cara, reconhecido o trabalho do César aí, eu fui atrás dessa informação, depois que repercutiu como uma bomba, né, velho? Foi no final da tarde ali que ele deu. Fui atrás dessa informação e gurizada. A informação é que eu tenho, tá? A que eu tenho é que o Grêmio não está pré-acertado nem com o Thiago Nunes, nem com ninguém. Tá? Essa é a informação que eu tenho. Mas, cara, todo respeito aí pela informação do Fabris, que tem de fato muitos contatos aí. É um grande gremista, mas realmente, cara, a informação que eu busquei e que eu tenho é que o Grêmio não tem um pré-acerto com ninguém. Cara, simples e objetivo, essa é a informação que eu tenho, não tem muito rodeio pra dar nesse sentido, cara. Até porque a informação surge, né, e aí a gente acaba indo atrás de fontes. Exato, exato, exato. De pessoas influentes pra saber sobre o assunto, né? Então tu soube da notícia do César Fábio. E aí tu foi atrás de uma pessoa bem influente e a pessoa disse isso pra ti, né? É isso aí. Basicamente, Thiago Nunes é isso que eu tenho, tá, Marion? Depois eu tenho mais uma pra dar, mas aí é o próximo. Só repete a tua informação sobre o Thiago Nunes. Não, a minha informação sobre o Thiago Nunes é que o Grêmio não tem um pré-acerto com o Thiago Nunes, nem ninguém. Nem outro treinador. Então, objetivamente, seria isso que eu tenho. E o César, né, cara, como a gente falou no início, a informação do César Fábio é que o Grêmio tem um pré-acerto com o Thiago Nunes. É, cara, e tu vai atrás de informação depois que estoura na mídia, né, trazida pelo César Fábio. Esse tipo de informação, a galera vai atrás e cada um vai ter a sua informação da sua determinada fonte. Claro, isso acontece muito, meu. E aí quando, muito, cara, você não precisa me falar, meu, eu tenho certeza que essa fonte é uma fonte bem ligada ao clube. E o discurso de quem tá lá dentro é esse. Tchau, tchau.